Agora atenção, torcedores, né, ou um torcedor, quase que estraga uma festa, que deu quase tudo certo no Mineirão. O que que ele fez? Vamos dar uma olhada aí, vamos ver as imagens. Escutaram o barulho? É, o Rojão, quer dizer, o cara soltou uma bomba, olha lá, a própria torcida identificou, pegou, ó, ó, já tá apontando e a polícia já foi conduzindo, conduzindo o elemento pra delegacia. Como é que faz uma coisa dessa? É totalmente condenável, né, um camarada que faz essa confusão toda. Inclusive, falou que era da Máfia Azul, veio uma nota aí. Exatamente, já soltou a nota que ele não faz parte da agremiação da Máfia Azul. Parabéns aos torcedores que identificaram ali e falaram que era pra ser preso. Isso pode amenizar, sim, nós temos que saber que Atlético e Cruzeiro estão pagando por isso, aquele jogo de independência. Tanto que o Cruzeiro estreia fora de casa, o Atlético na segunda rodada, né, acertou um colega nosso, acertou um colega nosso de Divinópolis aí, ele tentou se levantar, caiu de novo. Eu vou te falar, quase que tira a vida, eu colocaria o cidadão aí como uma tentativa de homicídio mesmo. Mas vai ficar apenas quatro meses sem ir ao estádio, já está em liberdade, não vai acontecer nada. Eu não duvido que o alvo seja o Vitor, essa bomba aí, viu? Será? Não duvido, pois foi na direção do Vitor e não é a primeira vez que a torcida do Cruzeiro faria isso. Pois é, então a ação que a gente falou a semana inteira, ó, viu, vai lá, identifica e pega o camarada, vai no pariu, uma torcida inteira. Parabéns, parabéns. Isso foi um ato irresponsável. Irresponsável, tudo que você imaginar. Isso é um vândalo, isso não é torcedor não, gente. E olha a torcida, parabéns à torcida, a torcida identificando, mandando prender, pediu pra prender, parabéns à polícia militar também, que chegou, agiu rapidamente ali. E normalmente o cidadão do bem ajuda a identificar, tem a segurar. Agora eu queria saber como é que ele entrou com essa bomba lá, se tem revista. A revista, a gente vai falar daqui a pouco, a gente tem que questionar justamente essa segurança. Porque no caso aí da torcida do Cruzeiro e do Cruzeiro, eu não vejo que eles tenham culpa nenhuma. A torcida ali é a maioria de bem, o clube também não tem culpa se a revista foi mal feita, se entra com objetos que não deveriam estar lá dentro. A gente vai ver onde que ele pode ter entrado com esse negócio, um negócio até meio inusitado, hein? O Christian Mascarenhas da Rádio Sucesso de Vinópolis acabou contundido aí, ficou meio que desacordado, com barulho, foi atendido lá no Mineirão. Coisa assim, a agição tem que ser maior. As penas são brancas demais, né, Pedro? As penas são brancas, não pode. Isso aí é brincadeira, isso aí pode. Tem que ter punição, porque a punição serve de exemplo. Ele fala assim, as estradas nossas, totalmente esburacadas. Aí tacam radar e tacam multa. Aí falam assim, ah, não, para punir nós vamos tacar pesa no bolso. Então o camarada já vai, né? E eles inovam, né? Ali depois de Vinópolis, agora eles estão cobrando pedágio numa estrada que ainda não foi duplicada. Quer dizer, estão juntando dinheiro, aí está pagando antes já no Brasil. Vamos ouvir o nosso colega da Rádio Sucesso, você falou de Vinópolis, olha lá, de Vinópolis, né? Foi, Divinópolis, foi vítima dessa explosão. Vamos ver o que ele tem a dizer, eu chamo a atenção para vocês, hein? Preste atenção no depoimento dele, porque ele diz muita coisa interessante. Você que é pai de família, você que leva seu filho ao estádio, olha só o pensamento dele e o que ele tem a dizer. Eu, na verdade, eu não cheguei nem a ver, eu só escutei o barulho, um barulho muito forte. E a primeira coisa que eu preocupei foi ver se eu tinha me machucado. E quando eu percebi que não tinha nenhuma lesão, eu tentei até sair, mas comecei a ficar tonto. E aí começou a escurecer as vistas, eu agachei. E depois, quando eu percebi, eu já estava deitado. E, na verdade, acabou tendo uma alteração da pressão, acho que mais do susto também, que causou esse mal-estar. Fui medicado agora, graças a Deus. Agradecer, inclusive, o pessoal do resgate, que me trataram com carinho muito grande, com atenção muito grande. E, graças a Deus, foi só o susto. Mas eu não gostaria de passar novamente por essa situação e não gostaria que os meus amigos da imprensa passassem por essa situação. Eu gostaria que o estádio fosse o lugar para que a gente pudesse vir com a família, que a gente pudesse vir com os amigos, que a gente pudesse vir para assistir uma partida de futebol. E o mesmo risco que eu corri hoje, dentro do gramado, trabalhando, crianças correm na arquibancada, jogadores, inclusive, correm. Eu vou poder voltar para casa inteiro, para o convívio com a minha família. E meu filho me ligando, minha esposa ligando. E chega, cara. A gente não precisa passar mais por isso. Está na hora de dar um basta, sabe? Essa situação não pode mais acontecer. É. Tem gente que fala assim, Ah, gente, isso aí, acho que ele exagerou na dose, não precisa disso tudo. Mas pensa bem. Você está em casa, seu filho está lá e você vê, olha, seu filho foi atingido por uma bomba. Ou o seu pai foi atingido. Pô, isso bate um desespero terrível. Eu já tive um caso desse com a minha família e, para mim, foi... A experiência foi simples, foi tranquila, não aconteceu nada. Mas em casa, a minha mãe entrou em desespero. É complicado, né? E agora o que eu estou te falando, tem que dar segurança para as pessoas de bem. Aí já é obrigação do Estado, é obrigação de quem administra o estádio. E a gente não está vendo essas autoridades fazerem a coisa certa. Eu posso dar uma notinha aqui curta, do lado positivo? Atleticanos e cruzeirenses ontem, uma grande parte do tempo, ficaram muito bem lado a lado ali na feirinha do Mineirinho. E eu assisti do lado de cruzeirenses sem problema nenhum. Então vale também o lado positivo do Cláudio. Claro, reforçando isso. Parabéns. É legal. E além da ocorrência do Mineirão, a PM prendeu um homem acusado de roubo lá nas imediações, e também um cambista, com 10 ingressos e 800 reais em dinheiro. Quer dizer, ele estava vendendo lá, estava fazendo. Cambista tem que alugar, isso é uma praga realmente, e acontece. Agora, tem cambista, porque tem quem compra. Se ninguém comprar, acabou o cambista. É igual eu falo, rouba televisão, porque tem o cara que compra. Você que compra uma televisão roubada, você compra qualquer coisa de procedência duvidosa, você está alimentando esse crime. O brasileiro tem essa mania de querer levar a vantagem, só que ele não sabe que vão roubar a televisão dele para vender para outro. E ele também está sendo incluído como receptador. Ele também pode ser... Agora, se ninguém comprasse o ingresso do cambista, eu tinha cambista. É porque o brasileiro não ajuda. E cambista tem no mundo inteiro também. Compra é quem quer e quem tem dinheiro. Eu, por exemplo, quero ir no jogo, não tem ingresso, não tem... Ah, bicho, eu fico em casa. Acabou. Nunca aconteceu isso comigo em Jogo do América. Não vai acontecer para nós. A polícia militar é o seu sonho, inclusive, no STCU. Chegar lá... Até que ano passado teve, aqui é jogo do Mineirão, da segunda divisão. Cheguei lá, não consegui entrar. E fui embora a sete sete anos. A América colocou só 15 mil ingressos a venda. Olha só, a polícia militar comentou o caso que a gente viu aí do repórter e falou ainda sobre o esquema de segurança montado para o clássico. Vamos ver. Ele foi preso, está preso pela polícia militar. Estamos fazendo agora o registro de ocorrência. Hoje é feita pela Minas Arena. Mas eu quero aqui salientar que a Minas Arena tem feito um excelente trabalho. A segurança aqui implementada aqui no Mineirão, na minha avaliação, está muito boa. Agora, infelizmente, esse tipo de torcedor que vem aqui ao estádio, que, na verdade, não chamam de torcedor, chamam de bandido, porque o sujeito vem aqui portando até fato explosivo porque está querendo causar algum dano. Então, se é causar dano em alguém, está querendo realmente ser bandido. Não tem outro mesmo, não. Isso é possível entrar. Eu vou ser bem franco aqui. Até introduzindo, muitos introduzem, estão no Anos, em que eu não sei se é esse caso. Então, obviamente, aquela revista que a gente dá, que a polícia ou a segurança privada faz, ela ligeira, é muito rápida. Então, não tem como você detectar, por exemplo, um artefato traduzido do Anos, para sair do equipamento, mas você tem. E, obviamente, isso é inviável para um público de 35 mil pessoas, que a maior parte entra ao estádio, faltando 15, 20, 30 minutos para participar do evento. E aí, obviamente, que o time era o que você tem. Obrigado.